Uma mulher moradora do bairro Jardim das Violetas acabou sendo agredida covardemente pelo ex-marido que além de ter batido nela com socos também teria agredido a filha da vítima, uma menina de 10 anos. Pois é, gente. É muito triste. É muito triste. Vocês sabem como essas notícias mexem comigo. Porque eu fico P da vida. Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionada e não teve jeito. O homem foi preso. Mesmo detido, deu trabalho para os policiais. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto que está nas ruas de Três Lagoas. Ei, meu amigo, hein? Mais uma notícia daquelas que deixa nós homens enojados. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, março, mês da mulher, é o mês de conscientização. Infelizmente, os números acabam sendo aí inflamados por conta dessas ocorrências. No sábado, a Polícia Militar foi chamada na rua do Artesão, aonde essa mulher teria sido agredida covardemente e violentamente por esse homem, com socos e chutes. A violência foi tanta que o olho da mulher chegou a criar um hematoma e dificultar a visão dela. A mulher foi levada para a UPA posteriormente, mas antes ela passou para os policiais o ocorrido. Segundo ela, o ex-companheiro, que não aceita o termo do relacionamento, teria chegado na residência dela, totalmente alterado, segundo ela, após fazer o uso de entorpecentes e passado agredido a mulher e quebrado o celular dela. Durante as agressões, o mesmo teria empurrado a filha do casal, uma criança de 10 anos, que teria caído ao solo, machucado e, durante essa queda, abatido com a cabeça contra um bebê de 6 meses, filho mais novo dessa vítima, que também acabou lesionado. Os policiais de posse da característica do homem fez rondas pela região e conseguiu localizar esse homem, que acabou preso, homem de 28 anos, que já tem passagens na polícia e foi levado para a DEPAC. Dentro do camburão, durante o trajeto até a DEPAC, Israel, ele passou a chutar a viatura pelo lado de dentro e, ao abrir ali o compartimento de presos, o mesmo não quis ser levado para dentro da cadeia, para dentro da delegacia, onde seria autuado. Deu trabalho para os policiais que precisaram utilizar da força física para conseguir dominar esse homem e levá-lo para dentro da delegacia, onde ele foi autuado e a lei foi feita ali conforme o regimento. O homem foi ouvido e depois autuado em flagrante delito por violência doméstica, ameaça, dano e invasão de propriedade e vai responder ao processo fechado até que seja submetido à audiência de custódia e lá seja decidido se o mesmo continuará preso ou se será libertado para acompanhar o processo em liberdade, Israel.